Fala galera, Paulo Queiroz, mais um vídeo aqui sobre o PX560. O PX560 não tem como você salvar todo o backup de uma vez, como acontece no PX5S, no PXS3000, né? Mas tem uma maneira que você pode estar salvando toda a sua programação de maneira separada. Primeiro você salva todos os tones, todos os times que estão no seu PX560, depois você salva todos os registros que você montou de uma vez só, né? Você faz um backup de uma vez só dos seus bancos de registros e um backup de uma vez só dos seus tones. Primeiro passo, salvar os tones. Você vem aqui em menu, né? Com o PDrive lá espetado, né? Eu fiz um vídeo falando sobre como formatar o PDrive, que ele cria uma pasta. Então você vem aqui em média, né? E vem em save all, certo? E vai estar aqui, ó, tone. Vai salvar todos os tones. Todos os tones do seu PX560, né? Os que você editou, os que você também baixou pra carregar, certo? Que os de fábrica já fica nele. Então você renomeia, né? Aperta enter e ele vai salvar todo o seu registro. Todos os seus timbres de fábrica, beleza? Feito isso, né? Você sai e agora você vai salvar todos os seus bancos de registro, certo? Aperta aqui em registro. E aqui você renomeia, né? Um nome pequeno, bota bancos. Eu botei bancos, né? Aí vai salvar todos os bancos que eu montei no PX560, beleza? Beleza?